A Invista Empreiteiro tem o prazer de receber, nesse momento, o engenheiro José Mário Moraes, que é consultor da Lactec e ele próprio é formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Paraná, com especialização em sistemas elétricos de potência. E o que nos traz aqui é um projeto inovador da primeira usina solar flutuante, que é um projeto que a Lactec coordenou e que pertence à empresa Elejor, que é controlada pela Coppel. Então gostaria de perguntar ao José Mário, esse aspecto inovador, que é uma usina solar flutuante numa bacia, num reservatório cujo nível pode flutuar, como é que o projeto resolveu essa questão? Bom, José, primeiramente, satisfação de estar aqui com vocês nessa conversa, para a gente falar desse assunto, que são as usinas solares flutuantes em reservatórios, e falarmos também do nosso projeto, o nosso projeto junto com a Elejor, onde nós temos uma planta fotovoltaica, uma planta de 100 kW, com 276 módulos fotovoltaicos e 46 flutuadores, e em um reservatório que tem uma variação de nível considerável. Você pode ter aí mais de 20 metros de variação, e esse foi um dos desafios e um dos objetivos desse projeto, nós avaliarmos como poderíamos ter ou como conviver com essa questão da variação de nível e como ancorar a usina. Nós resolvemos esse problema através de um sistema de ancoragem dinâmica, que permite com que a usina fique fixa, fique posicionada sempre no mesmo local, mas, ao mesmo tempo, acompanhe a variação. Então, ela é ancorada em quatro diferentes pontos, dentro do reservatório, através de um sistema de roldana. É um dos pontos, assim, fortes e mais interessantes e difíceis tecnicamente. Um dos nossos maiores desafios no projeto foi exatamente equacionar a flutuabilidade da usina em razão, em virtude da flutuação de nível do reservatório. Porque uma coisa é você instalar uma usina, uma usina ou qualquer sistema flutuante, em um reservatório, em um lago, onde você não tem variação de nível. Outra, muito diferente, é você estar em um reservatório que permite ou que irá sofrer variações bastante severas durante o ano, por conta de regime de chuvas e por conta do regime de operação elétrica. Então, nós solucionamos através de um engenhoso sistema de ancoragem com roldanas que permite que a ilha fotovoltaica acompanhe a variação de nível do reservatório. Isso, naturalmente, a José Mário, sem ela permanecendo na mesma posição, significa que a capacidade de geração dela não vai mudar, né? Não, ela não pode mudar a capacidade de geração, ela tem que estar sempre com a mesma orientação, ela não pode girar no reservatório, assim como também ela não pode sair navegando, né, Jô? O que está fixo, certo? Ela tem que ser mantida, ancorada. Mas, mantida, ancorada, se você estiver com essa... É uma ilha, na verdade, esses painéis todos em conjunto, eles formam uma pequena ilha artificial e ela tem que acompanhar. Então, quando a usina está em uma época de secas, nós já tivemos, já tivemos, ela já passou por uma prova de fogo, uma variação severa do nível do reservatório, que colocou, inclusive, exigiu que a gente atuasse em correções de alguns pequenos problemas de montagem que houveram no início. Hoje ela está funcionando muito bem em relação à ancoragem. Então, ela tem que ficar fixa, ela tem que ficar sempre no mesmo posicionamento em relação à incidência solar e aceitar a variação de nível do reservatório. Então, e um outro aspecto interessante do projeto é que, na sua estrutura, vocês tiveram a preocupação, né, de usar um material ou dimensioná-la de modo tal que tivesse o menor impacto possível nas vegetações e nos pequenos organismos que vivem no reservatório, na água, né? Esse é outro ponto. Você está trazendo o segundo ponto importante desse projeto. Claro, um dos pontos é a geração de energia, saber como vai se comportar esse gerador de energia, que vantagens a gente vai obter do ponto de vista energético. Mas o que acontece? Você tem aspectos logísticos e aspectos ambientais que você tem que considerar. Esse projeto específico, uma das necessidades ou dos interesses do projeto é avaliar qual o impacto da ilha fotovoltaica sobre a qualidade da água, mas a qualidade da água olhando tudo o que significa para a fauna, para a flora aquática, né? Porque quando você coloca esses flutuadores, você, de certa maneira, de certa maneira não, você vai mudar a incidência de luz solar para dentro do reservatório. Isso tem influências que podem ser positivas dentro de alguns aspectos ou podem ser negativas em outros aspectos. Uma das vantagens, quando você cobre o reservatório, você diminui a evaporação. Teoricamente, você diminuindo a incidência de luz você diminui a proliferação de algas, mas isso é teórico. O que nós queremos é estudar o que irá acontecer em termos de qualidade de água, em termos de alteração de flora e fauna no reservatório. E também nós trabalhamos projetando flutuadores para permitir a maior penetração de luz possível. Ou seja, nós estamos procurando interferir o mínimo possível com aquela situação ambiental que já existia antes da construção da ilha. Então, sim, esse é um dos principais aspectos desse projeto, é exatamente o estudo ambiental, é como a ilha irá impactar as condições de meio ambiente desse reservatório do ponto de vista positivo ou negativo. A gente tem que olhar sempre os dois lados. Você tem características que poderão ser bastante interessantes como características que podem não ser interessantes e você precisar solucionar isso ao longo do tempo. Vendo o potencial dessa solução para os reservatórios hidrelétricos que existem no Brasil, como é que, digamos, em tese, se esse tipo de sistema for instalado em todos os reservatórios disponíveis, quanto isso é capaz de gerar de energia? Olha, o quanto a gente tem que fazer conta, né? O Brasil tem muita área de reservatório. Tem reservatórios de grandes hidrelétricas, você tem reservatórios de captação de água. A questão do uso da usina flutuante é plançora. Você tem vários trabalhos publicados que apontam que é uma solução que pode ser bastante interessante do ponto de vista técnico e do ponto de vista econômico, você aproveitar essas áreas. Eu não tenho um número de cabeça, mas eu li algum tempo atrás que se a reserva de açuã no Egito, se você cobrisse o reservatório da usina de açuã, que tem um dos maiores reservatórios de hidrelétrica no mundo, mas a usina não é tão grande do ponto de vista de potência instalada, você conseguiria obter mais energia com a fotovoltaica do que com a geração da usina hidrelétrica que existe lá no Egito. Mas eu li, eu não tenho esses números de cabeça. Então, se você vier a cobrir toda uma superfície de reservatório, você pode obter uma quantidade de energia bastante grande. Mas eu não sei se isso é tecnicamente viável ou ambientalmente viável. Mas muitos reservatórios de hidrelétrica têm braços, têm áreas que são totalmente não aproveitadas e que, aonde pode ser muito interessante você usar uma cobertura de fotovoltaica para a produção de energia e, com isso, você contribuir com a matriz energética nacional, tendo mais energia limpa. A energia fotovoltaica é uma energia bastante interessante, porque você não tem qualquer resíduo de carbono, é uma energia limpa, é uma energia que completa, que vem em boa hora a somar a matriz energética, tanto no Brasil como em outros países. Então, nós estamos num momento em que há um boom, há uma explosão em termos de construção de usinas fotovoltaicas, a enorme maioria em terra, a enorme maioria, o Brasil hoje já conta com algumas plantas de bom porte em terra, mas eu acho que não daria para a gente desprezar o potencial da instalação de usinas fotovoltaicas fotovoltaicas em reservatórios, de qualquer natureza, especialmente reservatórios de hidrelétricas. Uma outra vantagem de você trabalhar em reservatórios de hidrelétricas é a facilidade do sistema de transmissão. Uma hidrelétrica sempre tem todo um sistema de geração e transmissão associado com subestações, com unhas de transmissão. Então, você tente economizar bastante em termos de distância do ponto de geração até o ponto de conexão. No nosso caso, por exemplo, da nossa pequena fotovoltaica, nós estamos a poucos metros de uma linha de alta tensão da EGJ. Então, a conexão para nós ficou muito fácil, muito barata. É uma vantagem que você pode aproveitar a hora que você olha para a possibilidade de combinar a geração fotovoltaica com a geração hidráulica, utilizando os reservatórios como área para você colocar a tua usina fotovoltaica. Esse é um dos pontos positivos. Então, eu, particularmente, acompanho esse assunto já há bastante tempo. O GACTEC está envolvido com esse, não apenas com esse projeto da EGJ, nós temos outros projetos fotovoltaicos com os quais nós estamos envolvidos. Eu acredito que é uma opção que tem que ser considerada e estudada com muito carinho, o que pode ser economicamente muito interessante para o país e para as empresas que detêm os reservatórios ou que têm hidroelétricas e podem querer ter uma geração complementar. José Mário, a LACTEC, conta um pouco a história da LACTEC para a gente. Porque, pelo que a gente saiba, que ele foi fundado no ano 2000 e reúne um grupo de especialistas com conhecimentos variados. Bom, nossa primeira origem é bem mais antiga. Nós temos, se contarmos a partir da data de início do nosso primeiro laboratório, nós temos hoje mais de 60 anos. nós nascemos originalmente através de um convênio de cooperação entre a Coppel e a Universidade Federal do Paraná para estudos hidráulicos. Então, o LACTEC nasce a partir do Centro de Hidráulica Prossor Parigô de Souza, que hoje é parte do LACTEC, isso há mais de 60 anos atrás, com o objetivo de estudar empreendimentos hidrelétricos. Nós nascemos para auxiliar a Coppel exatamente no estudo de barragens. Com o passar do tempo, lá no final dos anos 70, mais especificamente 78, a Coppel e a Universidade Federal do Paraná celebram um segundo convênio, o primeiro foi para o estabelecimento do Centro de Hidráulica, para a construção de um grande laboratório de alta tensão e associado também a laboratório de eletrônica e físico-química. E aí nasce, no início dos anos 80, o LACTEC. O LACTEC vem de Laboratório Central, LACTEC, Laboratório Central da Coppel. E nós, então, trabalhamos como uma área da Coppel do início do CHPAR, na década de 60, até 1999. Em 1999, nós fomos privatizados. Havia uma perspectiva de privatização da Coppel, que acabou não acontecendo. E houve, então, o interesse da empresa em privatizar os centros de pesquisa. Na época, já éramos o CHPAR, o Centro de Hidráulica, o Laboratório Central, o LACTEC, o Laboratório de Mecânica e ainda o Laboratório de Engenharia Civil. E toda essa estrutura de laboratórios passou para o LACTEC entre os anos 99 e 2000. Então, desde 1999, o LACTEC está no mercado como um instituto privado de pesquisa e desenvolvimento, que hoje tem na Coppel o seu principal cliente, o cliente ainda, o cliente com maior volume de serviços, é a Companhia Paranaense de Energia, mas nós atuamos em todo o Brasil. Atuamos em... Olha, eu acho que nós já atuamos em todos os estados, já fizemos de alguma maneira algum projeto ou algum serviço em todos os estados do Brasil e alguma coisinha fora. Mas a nossa atuação no Brasil é muito significativa. Nós temos competência na área de eletricidade, na área de mecânica, eletrônica, engenharia civil, com controle de barragens, controle de concreto, segurança de barragens. Temos competência muito forte na área ambiental, temos um grupo de estudos ambientais bastante experiente, especialmente em termos de impactos ambientais provocados por usinas hidrelétricas ou por empreendimentos do setor elétrico. E nós atuamos, a nossa área principal de atuação é o setor elétrico, por conta da nossa origem, mas não apenas em relação ao setor elétrico. O Arquitec atende também a indústria de uma maneira geral, tanto com serviços como com projetos de pesquisa. Só para você ter uma ideia, o nosso laboratório de eletrônica é um laboratório credenciado pela Embrap, que é a empresa brasileira de pesquisa em inovação industrial. Isso nos capacita a desenvolver serviços para a indústria com o apoio da Embrap. Então, o Arquitec é bastante amplo. Nós temos mais de 500 colaboradores, entre técnicos, cientistas, pesquisadores, pessoal administrativo, atuando em todas essas áreas que eu já comentei e prestando serviços em todo o país para o setor elétrico, setor de óleo e gás, setor industrial e meio ambiente. Não sei se consigo dar uma ideia a respeito de você. Então, cabe uma pergunta que encerra a nossa entrevista, que é como é que a Arquitec pretende, entre aspas, colocar essa solução de ancoragem no mercado. Que, evidentemente, essa solução de ilha flutuante, a ancorada, mata a charada desse tipo de estrutura, né? De geração. A gente está assistente, né? Outros... Existem diversos fabricantes de sistemas de suporte para módulos fotovoltaicos, tanto no Brasil como no exterior, com tecnologias diferentes da nossa. Nós achamos que a nossa tecnologia é muito boa, mas existem outras tecnologias também. Nós agora vamos começar um projeto impossível, segundo o projeto para ampliação dessa ilha fotovoltaica, nós já vamos estar trabalhando com fabricantes de estrutura, inclusive fabricantes de grande porte que atuam na área de fotovoltaica. Então, nós temos ideia de tentar negociar com fornecedores que fornecem esse tipo de estrutura para o mercado, para que, eventualmente, se o nosso sistema se mostrar realmente tão bom ou melhor do que outros que estão no mercado, a gente possa ter sucesso em termos de divulgar e fornecer essa tecnologia para quem precisa. A gente está à disposição e nós vamos, na proposta de ampliação, já estamos trazendo um possível grande fornecedor para trabalhar junto com a gente. Muito bem, José Mário. Então, quero te agradecer pela participação e realmente essa ideia dessa ancoragem viabiliza o uso, a difusão desse conceito nesse enorme número de reservatórios existentes em um país. Muito obrigado, José Mário. José Mário, nós é que agradecemos pela oportunidade de estar aqui com vocês e estamos à disposição. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado.